Visão, visão Papirão é uma braba dessa porra WS da igrejinha Terem como copiar não, filha da porra Um ataque surpresa do nada pode rolar Vou entrar na mente dela mesmo sem me convidar A casa tá arregada, ela sabe quem sustenta Se souber usar buceta, ficar rica e se aposenta Não posso contar com a sorte, essa é festa da firma Solteira no serrão, sempre em volta de barriga Eu não quero nem saber se ela é de família rica Coração de vagabundo, bate na puta da pica Piranha no serrão, chama bandido de pai Se liga, se tu tiver solteira tu vai voltar de barriga Qual a boa de hoje? Passa visão pro teu macho Qual a boa de hoje? Bale da serra lotado É certo ter piranha assarrando em bandido armado Qual a boa de hoje? Bale da serra lotado Qual a boa de hoje? Passa visão pro teu macho Qual a boa de hoje? Bale da serra lotado É certo ter piranha assarrando em bandido armado É certo ter piranha assarrando em bandido armado DJ WS, porra da igrejinha, entendeu? Revelação de Galo Sonte A CIDADE NO BRASIL